Hoje de manhã a Polícia Militar de Oliveira encontrou um caminhão roubado ontem à noite na BR-381. Tá vendo? Eu sempre falo, parece que é impressionante, porque a gente sabe o que esses motoristas aí passam na mão dos bandidos. O caminhão foi abandonado na zona rural e parte da carga de produtos eletrônicos ainda estava na carroceria. Ele foi devolvido já ao dono. A gente tá vendo aí alguns materiais, né? Parece que é um... O que é isso, gente? Isso é um micro-ondas? Tá parecendo uma caixa de micro-ondas? Tá parecendo, né? Mas tinha muito material eletroeletrônico. Olha aí a maneira que foi deixado o caminhão. Eu tava vendo ontem uma reportagem, inclusive, a nível nacional, não me recordo em qual rede, falando sobre essa questão dos furtos, dos assaltos a caminhões, né? Que transportam cargas de eletrônicos. Tem muito motorista que não quer mais transportar esse tipo de carga, porque virou alvo das quadrilhas especializadas. Porque são produtos que, por exemplo, um micro-ondas, você, né? Não tem nada de segurança, você liga na tomada, tá funcionando e pronto, já esquentou o arroz. E aí? Fácil de vender, tem quem compra. Creio eu que devo até, inclusive, lojista que pega a mercadoria mais barata e dá um jeito lá na nota fiscal, né? Tem, infelizmente tem, minha gente. Não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira, porque não vai adiantar. Tchau, a gente anda responde, tem mim, tá shoppen. Tchau, a gente anda!